Fala rapaziada, beleza? Brasil Fiche na área, tranquilidade com vocês aí, como é que tá? Já tava com saudade de aparecer nos vidinhos aqui, então tô fazendo um vidinho aqui, ó Trairinha tá aí, tô mostrando pra vocês aqui Tá escondido aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui Tá aqui rapaziada, tá aqui atrás, tá aqui na verdade, ó Vocês conseguem ver ela aí? Ali atrás da bomba? Tá aí, logo logo vira um trairão Rapaziada, tá mostrando pra vocês aqui o jumbão Coloquei uma lâmpada provisória aqui, ó Só pra tá tendo uma iluminaçãozinha, beleza? Tá dando uma corzinha pra tá fazendo o vídeo, fechou? Então vou tá virando a câmera aqui e tá fazendo esse vidinho aí pra vocês Rapaziada, tá aí, ó, estucunarezão, tá top Tá lindo demais, amarelão Tem que fazer uma limpeza aqui, ó Tá cheio de larvinha, né rapaziada? Tem que colocar uns lambarezinhos pra comer essas larvinhas Essas larvinhas que tá vindo aqui do Samp Jogar um solzinho aí E fazer uma limpeza de fundo aqui nesse aquário Mas olha, eu coloquei essa lâmpada aqui provisória Só pra tá fazendo o vídeo, beleza? Só mais pra tá fazendo o vídeo mesmo Tem que ir lá buscar a iluminação do aquário lá na minha irmã Tá lá até hoje, eu não fui E a água tá bonita Ó, tá bem cristalina, dá pra ver lá do outro lado Estucunaré, como eu já falei, é um estucunaré de coleta, né? Que eu peguei João Lagoa Então ele fica meio assustado aqui Mas tá aí rapaziada, ó Estucunarezão, o aquário tá top Tá precisando mesmo é colocar mais midi aqui Mais jogar biologia, os produtinhos Tá melhorando essa qualidade dessa água aí Fazer aquela TPA de respeito mesmo E tá ligando as duas bombas Porque tá ligada só uma e ela tá no mais fraco Volta aumentando aqui, ó É que começa a fazer muito barulho, rapaziada Ela vai caindo no sample ali Vai fazendo muito barulho Por isso que eu deixei desligado É... Tem que fazer uma TPA Ver se eu faço outra TPA esse final de semana Aí, ó, tá vendo rapaziada? Começa a fazer muito barulho Atrapalha até no vídeo Ver se eu consigo fazer uma TPA final de semana Se eu não conseguir fazer final de semana No próximo eu tenho que fazer O Severo tá ali, ó Bem bonito Peixe top pra caramba Vou fazer esse vidinho só pra dar aquela movimentadinha no canal Aqui, rapaziada, ó Coloquei as porcentagens aqui pra mim fazer TPA Nessa risca aqui de cima é 35 Nessa outra é 50 E aqui embaixo é 80% Se um dia eu chegar a fazer uma TPA de 80% Já tem a marca ali de 80% certinho Mas normalmente eu tiro aí, é... 50 De 35 a 50% E o trairão tá aqui, ó Ele veio aqui pra frente Tava uns machucadinhos Mas já melhorou Deixa eu tá só filmando ele aqui de lado pra vocês verem Final de semana tem que tá com uns lambarezinhos aqui pra ele estar comendo Essa água aqui tá impecável, tá cristalina Então a água quente Ela fica quente por causa da bomba Então não precisa nem colocar termostato que ela já fica aquecida automaticamente Beleza? Rapaziada, esse vidinho é mais pra tá mostrando Pra vocês aí Como é que tá os aquários Tá bom? Trairão tá super bem Estuco na areia deu aquela melhorada Que ele tava meio ruimzinho Tô vendendo ele Se não conseguir vender Vou soltar numa lagoa Numa represa Alguma coisa assim Severo tá lindo Tá top Tá bonito E os Oscar, rapaziada Os Oscar tá aqui O Rubi Albino tá aqui O Bronze tá aqui Tentar filmar aqui pra vocês Se vai dar, não vai dar Os dois Bambubi tá aqui Tá? Os dois aqui tem que tá alimentando eles agora Vou fazer isso Mas a pecharada tá top Então é isso, rapaziada Tô fazendo esse vidinho mais pra dar uma movimentada no canal E tá fazendo aquela atualização pra vocês aí Beleza? Rapaziada, é nóis, quem com Deus Tenham todos uma boa noite E até mais